Olá, queridos alunos do sétimo ano, que alegria estar aqui contigo, viu? Sou a professora Elisângela, estarei aqui hoje falando com você sobre célula vegetal, isso mesmo, mas antes eu quero saber, conta pra mim, como que você está? Está tudo bem aí? Tudo bem em casa? Todos com saúde? Graças a Deus, né? Que maravilha! Uma outra perguntinha, como que está o espaço aí que você vai estudar? Está favorável? Você está confortável? Janelas abertas para a circulação do ar? Você já pegou o teu caderno? Conta pra mim, caneta, lápis? Bora lá então pra nossa aula? Vamos iniciar então com os nossos objetivos, olha aqui, trago aqui duas animações pra você, já que vamos falar de célula vegetal, então aqui nós temos uma animação de uma plantinha e aqui ao lado uma outra animação, né? Demonstrando aqui então a célula de uma planta. E os nossos dois objetivos desta aula são reconhecer as características que definem as plantas, conhecer as estruturas das células vegetais, isso mesmo. Quero convidar você agora para observar estas imagens aqui, olha, duas belas imagens. Eu vou contar pra você. Essa imagem, essa primeira imagem aqui se refere ao município de Curitiba e esta outra imagem aqui é do Jardim Botânico, um dos parques que tem na cidade de Curitiba. É a parte, né? Um pedacinho aqui do Jardim Botânico, onde a gente tem a vista pra cidade. Então, essas duas imagens se referem ao município de Curitiba. Mas eu quero perguntar pra você, na tua cidade, na tua cidade, conta pra mim, existem muitas áreas verdes? Tem bastante? Qual que é a importância das plantas para os animais? Então, eu vou deixar essa pergunta pra você. São duas perguntas. Muitos verdes, muita vegetação, muitas plantações. E qual que é a importância das plantas para os animais? Eu vou dar um tempinho pra você refletir, pensar sobre estes seres vivos magníficos. E eu já retorno, tô te esperando aqui. E eu já retorno, tô te esperando aqui. E eu já retorno, tô te esperando aqui. Muitas árvores, muitas gramas, muitas flores, árvores frutíferas. Ah, eu tenho certeza que sim. Aí eu quero perguntar pra você. Qual que é a importância das plantas para os animais? Se recorda? Vamos então rever a importância. A primeira coisa que nós temos que ter em mente. É algo que às vezes dá uma sacudida ali na memória das pessoas, na mente. Às vezes alguns ficam assim, nossa, mas será? Sim, as plantas são seres vivos. Claro que estamos falando de uma espécie diferente, né? Da nossa espécie, como os sapiens, né? Espécie humana dos animais. Mas são os seres vivos. Eles são, ok? As plantas, os vegetais, né? São os seres vivos. Então a gente tem que ter isso em mente e não duvidar disso jamais. Para que nós possamos compreender bem isso aqui, ó. A importância delas para nós. Professora, mas além daquela sombra, para que mais que as plantas servem? Isso, além daquela sombra maravilhosa, né? Daquela caminhada, naquele sol quente, naquele dia de muito calor, você precisa descansar um pouquinho aí debaixo daquela árvore, né? Se refrescar, descansar um pouco. Claro, é um grande privilégio isso já para nós. Mas, além disso, as plantas, elas são base na cadeia alimentar. Isso mesmo. São os organismos autotróficos fotossintetizantes. Mas o que quer dizer isso, professora? Organismos autotróficos fotossintetizantes. São elas que têm a capacidade de produzir o próprio alimento durante o processo da fotossíntese. Esse processo maravilhoso que engloba ali a energia solar, água, os nutrientes que estão ali no solo, o CO2. Professora, mas para que tudo isso serve? Veja bem, quando a planta faz fotossíntese, ela está se alimentando, certo? Ela está se alimentando para ela se reproduzir, perpetuando ali a sua espécie. Claro que muitas delas nós precisamos ali colaborar, ajudando, regando, adubando, não é mesmo? Mas, além dela se beneficiar, ela mesma, deste processo que ela realiza, ela tem uma grande importância para nós, que é na liberação do O2, o oxigênio. Então, nós respiramos graças ao processo fotossintetizante, esse processo químico que as plantas realizam, liberando o oxigênio para nós e a energia que provém dela, que provém delas, do alimento. Conta uma coisa para mim, você não come arroz e feijão? Sim, professora. O arroz e o feijão é o quê? Não são plantas? Sim, são plantas. Então, fazem fotossíntese, então elas estão ali liberando energia para nós. Quando eu falo nós, englobando ali todo o reino animal, ok? Então, nós temos que ter em mente isso. Plantas, seres vivos, seres autotróficos, os únicos, né? Os únicos vegetais, as plantas. As únicas ali que têm a capacidade de realizar a fotossíntese, principalmente no ambiente terrestre, né? Claro que contamos também com as algas que realizam isso também no meio aquático. E elas disponibilizam O2, o oxigênio e alimento para nós. Então, essa é a grande importância das plantas para nós. Eu quero te contar uma coisa. Olha aqui uma animação, ó. Quem será que essa pessoa aqui? Ah, eu vou te contar. Essa pessoa aqui provavelmente deve ser um botânico. Professora, mas o que é um botânico? O botânico é um especialista em estudar plantas. Isso mesmo, ele sabe detalhadamente. E ele, cada vez mais, ele vai pesquisando, investigando e vai explorando esse meio vegetal para conhecer e trazendo, publicando para nós, cada vez mais informações a respeito das plantas. Então, o botânico é este especialista em botânica, que é a ciência que estuda as plantas. Legal, né? É muito bom saber que existe uma área específica dentro das ciências, dentro da biologia, que cuida de estudar especificamente, unicamente, exclusivamente, as plantas, que é a botânica. Bora fazer uma atividade? Então, vem comigo. Eu quero perguntar para você o seguinte. Qual que é a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias, critérias para a vida no planeta? Qual que é? Então, eu vou dar um tempinho para você anotar essa questão aí no teu caderno e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltei gente linda, e aí caderno organizado? Copiou essa atividade aí no teu caderno? Bora lá então? Vamos conferir? Pergunta aí pra você qual que é a importância dos seres fotossintetizantes, como as plantas, as algas e algumas bactérias, né? Para a vida no planeta. Qual que é? Os seres fotossintetizantes são o que que a prof falou? A base da maioria das cadeias alimentares. A base ali que inicia o processo, né? Ali com a fotossíntese. E com isso vai transferindo, né? Cadê alimentar? A transferência de matéria e energia entre os seres vivos. E com isso então, esses organismos fotossintetizantes vão transferindo matéria e energia para toda a cadeia alimentar, para todos os consumidores, seres heterotróficos. Então algumas características, até que a prof já falou, professora já falou, uma das características das plantas, né professora, o que que é essa animação aí? Então são plantas aqui, né? Numa estufa e elas estão ali se beneficiando da energia do sol. Isso mesmo. Ao estar se aproveitando da energia do sol, juntamente ali com o CO2 que elas vão captando ali através das suas folhas, em células especializadas, que existem ali nas suas folhas, os estômatos. E com o auxílio ali das suas raízes, absorvendo a água e os nutrientes ali do solo, a planta vai realizando a fotossíntese. E por ela realizar a fotossíntese, ela é chamada de autotrófica ou autótrofas, tá? Porque ela tem essa capacidade de produzir o próprio alimento com substâncias orgânicas, a partir de inorgânica. Então ela produz substâncias orgânicas, o açúcar, por exemplo, né, glicose, a partir de substâncias inorgânicas que ela retira do solo. Os minerais, por exemplo, que ela retira do solo para ela realizar então a fotossíntese e produzir ali o açúcar, ok? O termo autótrofo, confere aqui comigo, é de origem grega, onde auto significa próprio, sozinho e trofos que se alimenta. Ou seja, organismos autotróficos que têm a capacidade de se alimentar sozinho, ok, minha gente? Características, ainda falando delas, trago duas características ainda para você sobre as plantas. São organismos eucariontes e pluricelulares, exatamente, pluricelulares. As plantas são formadas, são constituídas por muitas células, não é apenas uma única célula. Se fosse uma única célula seria unicelular, mas como são várias, muitas, são chamadas de pluricelulares, ou podendo também ser chamada de multicelular, ok? E elas são eucariontes porque elas possuem o núcleo individualizado. Olha o núcleo aqui, ok? Célula vegetal. Vem conferir aqui comigo essa imagem, é muito importante. Eu quero que você observe comigo, porque aqui eu trago para você três estruturas, presta bem atenção, são três estruturas muito importantes de uma célula, que é a membrana plasmática. Eu vou contar para você, a membrana plasmática, ela funciona como uma portinha de entrada. Ela está ali auxiliando, o que entra e o que sai ali do interior da célula. Então ela está aqui, número um, a membrana plasmática. O citoplasma, onde se encontram as organelas citoplasmáticas, e essas organelas, cada uma delas realiza uma função específica dentro da célula. Como, por exemplo, o cloroplasto de uma célula vegetal, ele está totalmente, inteiramente realizado com o processo da fotossíntese. O cloroplasto é a organela que está situada aqui no citoplasma, ele produz a clorofila, aquela substância que caracteriza aquela cor esverdeada para as plantas. E o número três, aqui nós temos o núcleo, ok? O núcleo individualizado. E aqui nessa imagem do lado, nós temos então ali, novamente mostrando as estruturas, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Só que numa imagem microscópica. Entre as diferenças entre célula animal e vegetal, podemos citar a presença, nesta última, de estruturas como? Então eu vou citar para você algumas estruturas que são peculiares, certo? Elas são peculiares da célula vegetal. Quais são essas estruturas, professor? A parede celular, essa estrutura que está aqui na célula, que facilita ali para a célula reter mais água. Não ocorrendo assim a perda excessiva de água, ok? Nós temos aqui o vaculo, né? Que é uma estrutura que está ali também trabalhando em favor da célula vegetal, ali fazendo toda a movimentação, a propagação da água para o interior ali da célula vegetal. E essa outra estrutura, que é o cloroplasto, como eu já falei para você, que ele está restritamente ali relacionado com a fotossíntese. Lembrando que o vaculo, eu falo especificamente do vaculo de suco celular, tá minha gente? O vaculo de suco celular. Esse é específico da planta, porque em vários tipos de células nós podemos encontrar essa organela. Mas a específica da célula vegetal são os vaculos de suco celular. Então eu trouxe aqui para você três características, tá? Na estrutura de uma célula vegetal que a gente não encontra na célula animal, certo? Quero propor para você um desafio. Você gosta de desenhar? Então vem aqui comigo, ó. Então eu trouxe aqui para você o esquema de uma célula com todas as suas estruturas. O citoplasma, o núcleo, a membrana, a parede celular, a mitocôndria, que é uma organela que está relacionada com a respiração celular, o vaculo, que nós já falamos dele, e o cloroplasto. Então eu vou propor para você esse desafio. Você topa fazer esse desenho? Então eu vou dar um tempinho para você se organizar aí. Corre lá se quiser pegar o lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para você aí, eu já retorno. Até daqui a pouco. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Eu vou dar um tempinho para você. Voltei, minha gente. Conta para mim, como que foi o desafio de fazer esse desenho? Deu tudo certo? Mantém esse caderno organizado. Não esqueça depois de socializar aí com os colegas da turma, também mostrar para a tua professora que ela vai ficar muito orgulhosa de você. Combinado? Vamos ver um pouquinho mais dessa organela, que é esse aqui que a profe tinha falado, o vaculo de suco celular, que é específico da célula vegetal. Então ele está bem relacionado. Então olha ele aqui. Vem conferir comigo. Então ele está aqui num aumento maior, que a gente observa ele aqui nessas duas células vegetais, aqui numa estrutura microscópica. Então ele está relacionado com o armazenamento da água, também os sais minerais, que é retirado ali das raízes das plantas, para ela realizar a fotossíntese. E também o vaculo está ali trabalhando no controle osmótico, na propagação da água ali no interior da célula, também na manutenção do pH da célula. Vendo ali esse aquele meio vegetal, ele é ácido, o celebase, e na digestão de componentes celulares. Também uma outra função do vaculo se refere na pigmentação de flores e frutos. Então ele está relacionado também com essa característica ali da pigmentação das flores e dos frutos. E também na defesa contra patógenos e herbívoros. Os patógenos são aqueles organismos nocivos que fazem mal, aqueles micro-organismos que fazem mal para a célula. Então os vaculos, eles têm várias funções ali que ele desempenha dentro de uma estrutura vegetal. A parede celular, olha ela aqui, minha gente. Essa outra estrutura que é uma característica típica das plantas. Temos ela aqui na célula, para a gente visualizar, e aqui numa estrutura microscópica. E a função? Lembrando que a parede celular, ela está no meio externo, tá? Ela está para o lado de fora. Enquanto que o vaculo está internamente no citoplasma da célula, a parede celular, ela se encontra externamente, do lado de fora. Porque ela está associada ali com a função de proteger a célula contra a perda excessiva de água, tá? Ela evita que a membrana plasmática se rompa. Lembra que a membrana plasmática que a professora falou anteriormente, né? É como uma portinha ali que evita a saída de água, mas também ela controla a entrada e saída de substâncias para o meio da célula. Então, aqui, a parede celular, certo? Ela evita que a membrana plasmática se rompa, garantindo, portanto, a elasticidade, a resistência a tensões físicas e químicas. Que tensões físicas e químicas são essas, professora? Vento muito forte, por exemplo. E ela é constituída por celulose. Então, a parede celular tem uma função importantíssima ali de proteção ali da célula. Protegendo a membrana plasmática, ela vai estar protegendo toda a célula. E os plastos? Os plastos também são organelas importantíssimas, específicas das células. Existem três tipos de plastos. Nós já vamos ver sobre cada um deles. Olha ele aqui. Eu quero que você confere aqui comigo. Que belezinha. Olha aqui, ó. Nesse tamanho um pouquinho maior aqui para você ver. Aqui numa imagem microscópica. Então, são essas organelas delimitadas por uma membrana, estando relacionada com a fotossíntese e o armazenamento de substâncias. Mas a gente vai falar especificamente. O cloroplasto, ele é rico em clorofila, certo? O cloroplasto, então, ele está relacionado com o processo da fotossíntese. O cromoplasto. Então, olha aqui o cloroplasto. Mostrando aqui essas folhas verdes, né? Ele é rico em clorofila, relacionado com a fotossíntese. O cromoplasto tem os pigmentos avermelhados ou amarelos, tá? Que dá aquela cor para os alimentos, também para as flores, que são ali vermelhas ou amarelas. E os leucoplastos? Os leucoplastos, eles são um pouco pobres de clorofila. Praticamente não tem. Eles armazenam substâncias nutritivas. Olha aqui, ó. Uma batata, né? Então, o amido é um tipo, então, de substância nutritiva que é realizado, então, o armazenamento pelo leucoplasto. Bora fazer mais uma atividade? Então, vem comigo. Uma árvore, um pé de alface e a grama do jardim da escola realizam o processo conhecido como fotossíntese. Duas perguntas, então, para você, né? Duas questões aí para você. Explique com suas palavras o que é a fotossíntese. A segunda, uma pergunta. Quais estruturas da planta estão envolvidas nesse processo? Qual o processo? Processo da fotossíntese. Você topa? Então, eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Estou te esperando aqui. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Olá, minha gente. Voltei. Caderno organizado? Bora lá, então, conferir o que é a fotossíntese. Um processo realizado por organismos produtores em que se observa a captura da energia solar e sua transformação em energia química. Quais as estruturas que estão envolvidas neste processo? Quais as estruturas ali, né? Da planta. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, que contém o pigmento clorofila. O que vimos nesta aula, minha gente? Bora lá conferir, então. Olha aqui essa animação. Tudo sobre plantas, né? Plantas, vimos que plantas são organismos eucariontes, autótrofos e pluricelulares. Vimos que as células vegetais têm estruturas que as diferenciam das células animais, sendo elas a parede celular, o vacúolo e os plastos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado bastante e eu espero que você fique muito bem e eu vou ficar te aguardando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.